Vem para a dança da parida E casadas vão ficar a conseguir Cara linda, cara linda Nos meus braços tenho abrigo Encosta-te bem, agarradinha E deixa o gasto aqui comigo Cara linda, cara linda Nos meus braços tenho abrigo Encosta-te bem, agarradinha E deixa o gasto aqui comigo Esta noite é mentira Tudo pode acontecer Com a ajudinha da lua Tu não vais te arrepender O teu sorriso é uma loucura O teu cujo, o teu fofinho Até os homens aqui na rua Já estão todos reconcilios Cara linda, cara linda Nos meus braços tenho abrigo Encosta-te bem, agarradinha E deixa o gasto aqui comigo Cara linda, cara linda Nos meus braços tenho abrigo Encosta-te bem, agarradinha E deixa o gasto aqui comigo Esta noite de verão Está sendo muito animada E nós os dois vamos também Dançar até à madrugada Eu já sinto o teu calor E deixa o gasto aqui comigo E se a festa terminar Eu já tenho uma solução A lua vai nos acompanhar A fazer trouxerão E se a festa terminar Eu já tenho uma solução Eu já tenho uma solução A lua vai nos acompanhar E fazer a trouxerão Cara linda, cara linda Nos meus braços tenho abrigo Encosta-te bem, agarradinha E deixa o gasto aqui comigo Cara linda, cara linda Nos meus braços tenho abrigo Encosta-te bem, agarradinha E deixo o gasto aqui comigo Cara linda, cara linda Nos meus braços tenho abrigo Encosta-te bem, agarradinha E deixo o gasto aqui comigo Cara linda, cara linda Nos meus braços tenho abrigo Encosta-te bem, agarradinha E deixo o gasto aqui comigo Legenda por Sônia Ruberti